É a primeira vez que vens ao congresso? Não, não é a primeira vez. Esta é a minha terceira vez que venho a esse congresso. Isto é uma coisa muito linda. A Holanda que zomba congresso é um dos melhores congressos. Aliás, é o melhor congresso realizado na Holanda. E porquê que dizes que é o melhor? É o melhor porque estando nesse congresso não estamos a reviver em Angola, não é? São coisas que desde a música, o ambiente em si, este ambiente é um ambiente familiar. E sendo um ambiente familiar, digamos, é uma coisa única, não é? Pronto, é mais ou menos nesse contexto. Então achas que é neste congresso que há mais verdade e mais aproximação à música aqui zomba como em Angola? Exatamente, a nossa cultura, não é? Não é por acaso que o Man Vivas é o pai, o pai, não é? O número um, é o número um na Holanda, não é? E mais não posso falar. E o que é que podes dizer às pessoas que não vêm ao congresso? Qual é a mensagem que podes passar para fora? Olha, as pessoas que não vêm ao congresso, eu só tenho a dizer que tenho muito a perder. É lógico, não estando cá, não podem viver a realidade desse congresso, não é? Um congresso muito lindo, praticamente vivemos a nossa cultura, desde a música, não é? Isto é um congresso, e vou tornar a dizer que é o melhor congresso que eu já tive aqui na Holanda, não é? Obrigada. E quero dar os meus parabéns ao Vivaldo e à Belinha e ao Cota Lemos, não é? Por esse festival bonito, não é? Que continuam assim, que vão pelo melhor caminho. Obrigada. De nada, foi um prazer. Obrigada.